Monte Manain, o lugar dos grandes milagres de Deus, eu falo com mais uma irmã que vai estar nos contando o seu depoimento de fé. Qual o nome da senhora? Nilma. De qual cidade a senhora veio? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Conta aqui para as pessoas que estão nos acompanhando o seu testemunho de fé. Olha, rapaz, teve tantos, mas do coração, eu não estava aguentando nem atravessar a rua, né? A senhora só veio com um problema no coração. Coração, alergia, um monte de complicação. E há quanto tempo a senhora sofreu com esse problema no coração? Bom, o que eu descobri foi em 2001. 2001. E aí... E os médicos falaram que era o quê? Qual foi o diagnóstico? Com o remédio, tinha problema no coração e tal, mas hoje eu consigo fazer todo o meu serviço, mas eu não consegui atravessar. Não, em 2015, 17. Eu não estava conseguindo atravessar a rua. Conseguia nem atravessar a rua. Aí a senhora veio, conheceu o santuário, recebeu a orientação do profeta. Em 2015, conheci, aí comecei a vir e estou aqui, né? E o profeta te orientou a você vir aqui no Monte Manaim, sacrificar e a senhora receber esse milagre. E hoje, como é que está a senhora em relação ao coração? Ah, rapaz, estou tomando a doutora em 2021. Ela tirou o remédio porque está baixando a minha pressão. O médico disse que nunca que eu ia poder largar. Larguei. Estou tranquila. E o que a senhora fala para essa pessoa que está te assistindo agora, que está sofrendo com um problema no coração também e não sabe mais o que fazer? Pois está, enfim, né? Sei que é difícil, que vai que dá certo. Isso aí, graças a Deus. Está aí mais um depoimento de fé de uma pessoa que alcançou o milagre aqui no Monte Manaim. Milagre Deus vai fazer, milagre Deus vai fazer, na minha vida em Manaim. Milagre Deus vai fazer, milagre Deus vai fazer, na minha vida em Manaim. Milagre Deus vai fazer, 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 milagre Deus Legenda Adriana Zanotto